Opa! 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 Edilberto Bergamo e André Teixeira, uma salva de palmas, pessoal! A cordeona dá um gemido, a polvadeira levanta E eu já deparo encardido, arrasto o pé na bailanda Vou cochichando no ouvido, meus segredos pra percantar E bem campante convido pra tomar um samba com o fanta Seremos em uma coba e a...